A Ordem Demolay no Brasil recebeu moções de aplausos em solenidade na LERJ. O evento foi uma grande homenagem do Parlamento Fluminense ao Dia Nacional da Ordem Demolay, comemorado no último dia 18 de março. Fundada nos Estados Unidos em 1919, a Ordem Demolay é uma instituição filiada à maçonaria, que tem o grande objetivo de atuar na formação de jovens entre 12 e 21 anos. É uma ordem que a gente procura mostrar o que é certo, colocar as crianças na escola, e somos hoje a maior ordem Demolay do mundo, passando até os Estados Unidos. Então assim, juntamente com nossos irmãos maçons, que patrocinamos essa ordem dentro do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é considerado o berço da Ordem Demolay no Brasil. Aqui foi fundado o primeiro capítulo da Ordem em 1980. O grande mestre estadual e presidente da Ordem no estado do Rio de Janeiro, Diogo Damaceno, falou sobre os principais valores pregados pela instituição, que hoje atua em todos os estados do Brasil, atendendo mais de 86 mil jovens. O estado do Rio de Janeiro hoje é dividido em sete regiões e estamos hoje com 56 capítulos de Demolay ativos e fazendo os trabalhos de filantropia, ajuda aos jovens com a parte de administração, logística, finanças, aprendendo a falar em público, ajudar nos trabalhos de escola, faculdade. E o nosso grande intuito é seguir as certas virtudes cardeais de um Demolay, que é o amor filial, a cortesia, a reverência pelas coisas sagradas, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A solenidade foi presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, que também recebeu uma placa de agradecimento da instituição. O parlamentar fez questão de exaltar os valores defendidos pela Ordem, que vem mudando a vida de jovens, que serão o futuro do nosso país. Assim como a maçonaria, que tem a sua importância histórica, vários momentos da história do Brasil tiveram a participação da maçonaria. A exemplo, a Ordem Demolay, atua justamente na formação do nosso maior capital, que é o capital humano, a valorização desses jovens, a preparação desses jovens para a vida, com base nesses valores de respeito a famílias, instituições e, sobretudo, a nossa pátria. Então, fico muito honrado de numa ação conjunta com a Câmara Municipal, porque o gabinete do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, está oferecendo algumas comendas, algumas moções a esses jovens, a algumas pessoas relacionadas à organização da Ordem Demolay no Brasil. E eu, em conjunto, aqui, através do meu mandato na Assembleia Legislativa, já não é a primeira vez que a gente faz isso, então, com muito orgulho, mais um ano e mais um aniversário dessa centenária organização que é a Ordem Demolay no Brasil, a gente tem a oportunidade de realizar uma audiência solene em, justamente, homenagem a essa instituição tão importante para a nossa história e para a valorização dos nossos valores, das nossas instituições, das nossas famílias e da pátria.